Agora a gente vai falar sobre a falta de medicamentos na farmácia do povo. O problema afeta pacientes renais crônicos, diabéticos e também pessoas com problemas respiratórios. Vamos falar ao vivo agora com a repórter Goretti Santos para entender melhor por que esses remédios estão faltando, se tem previsão para normalizar essa distribuição que é tão importante, né Goretti, para quem precisa desses medicamentos. Bom dia para você. Bom dia, Neera, a você e a todos. Infelizmente um problema crônico na farmácia do povo, a falta de medicamentos. Só as solicitações que chegaram por nossos telespectadores, a reclamação da falta de pelo menos 15 medicamentos para renais crônicos, para diabéticos, para pessoas também com asmo, por exemplo. Olha, só em relação aos renais crônicos, eles citaram três medicamentos que são prioritários. A ciclosporina, 100 miligramas, micofelonato de sódio de 360 miligramas e sacarato de hidróxido de ferro de 25 miligramas. Nós vamos conversar agora com o gerente de assistência farmacêutica da CESAP, Jean Batiste, está aqui conosco para trazer essas informações, a resposta para essa população em relação a esses medicamentos e também a pergunta de por que isso se tornou uma constante na farmácia do povo. Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Neyara. E bom dia a todos, né? Nós estamos aqui realmente para poder responder as indagações que a Gorete compartilhou. Eu sei que tantos pacientes diabéticos, renais e os pacientes também com problemas respiratórios estão aguardando um posicionamento aqui da diretoria de assistência farmacêutica. E como eu estava compartilhando aqui com a Gorete, hoje a diretoria já fez todas as solicitações de licitação, de registro de preço, pregão por aquisição. Inclusive, no final do ano passado, o governador disponibilizou um decreto em que a própria direção está podendo fazer aquisições de forma pontuada, como se fosse mensal. Então, assim, até os medicamentos para diabetes, que são os medicamentos orais, como o Galvos, o Janumet, que é a Vida Gripitina e a Cita Gripitina, elas passaram agora durante mais ou menos um mês e meio um quantitativo, voltou a mais ou menos a gente novamente entregar esses medicamentos diante desses processos de aquisição, até enquanto o nosso processo de licitação, que é o que vai ter uma resolutividade de forma bem mais contínua, né? Para poder normalizar todas essas faltas. A Gorete compartilhou três itens dos renais, né? Ciclosporina de 100. Hoje, realmente, esse item está em falta. Mas nós temos hoje a ciclosporina de 25, que é de 50, em que os pacientes, eles podem fazer um processo, né, de adequação àqueles que realmente já precisarem do medicamento agora. Nós já temos a ciclosporina, o processo de aquisição de compra. O microfenolato de 360, ele é um medicamento que é do Ministério da Saúde. A gente está aguardando a gente receber esse medicamento, que deveríamos ter recebido no final de março, porque ele faz parte de uma programação do segundo trimestre. O sacarato de hidróxido férrico, a gente recebeu informação que existe um processo de desabastecimento, dificuldade de produção a nível nacional, né? E sobre os pacientes de respiratória, que é para a asma, que é o formaterol budés unida, realmente, até ontem eles estavam em falta. Mas ontem, a empresa que ganhou a licitação, ela fez a entrega no nosso almoxarifado. Eu acredito que ainda agora pela manhã, todos os pacientes, né, que fazem uso do formaterol budés unida, nas duas apresentações de 6 por 200, de 12 por 400 e 6 por 200, eles já vão poder vir, né, para poder estar recebendo esse medicamento. E de fato, nós compreendemos, mas a farmácia, enquanto na secretaria, a gente entende que essas faltas, elas devem acabar, né, a gente tem buscado a cada dia mais cobrar, né, que todo o processo de tramitação, da licitação, ela possa acontecer de maneira muito mais breve, muito mais célebre, para que a gente possa, sim, a gente está entregando, não somente dessas três classes, mas para todos os pacientes. Em relação aos diabéticos, que seriam pelo menos 10 substâncias em falta, alguma previsão para regularização? A insulina Lantus, hoje, nós já temos uma, que é um dos medicamentos que impacta bastante, né, que é a insulina Glargina, né, ela, a empresa que ganhou a licitação, ela já está com dois documentos, que é o que regulariza a entrega por parte da empresa, né, a obrigação dela de fazer a entrega junto ao Estado, que é a ordem de fornecimento e o empenho. Já se encontra uma empresa local, eu acredito que na primeira quinzena, é só o período de transporte, né, do medicamento, né, visto que é um volume muito grande, mas na primeira quinzena do mês de, agora, do mês de maio, a insulina Glargina já vai ser regularizada. Sobre os outros antidiabéticos orais, existe, né, essa mesma maneira como foi adquirido, de forma pontual, mensal, tanto dos Galvos, como do Janumete, né, ele também já tem uma equipe já fazendo cotação para que a gente possa estar recebendo enquanto o processo de licitação finda, viu, Neyara? Tanto a licitação no processo de registro de preço, como também o nosso processo de pregão de aquisição, que será para um período de seis meses. É enquanto o processo de licitação termina, mas a gente compreende, né, acho que o anseio de todos, da população inteira, em ter esses medicamentos disponíveis aqui na farmácia do povo. Muito obrigada, então, Jean Batista, ele que é gerente de assistência farmacêutica da CESAP, né, trazendo, portanto, aí uma atualização dessa situação, da falta de medicamentos aqui na farmácia do povo, né, Neyara? Obrigada.